Muito bem, ó, vocês estão acompanhando a história do Lorenzo, sabe o Lorenzo? O bilionário, bilionário, vocês sabem o que é um bilionário? Mais ou menos, eu sei, ninguém sabe o que é um bilionário, eu sei, ela falou mais ou menos aqui a Nicole, é o seguinte, esse cara é um brasileiro, foi morar na Europa, é bilionário, ele quer ser cantor e hoje nós vamos conhecer o trabalho dele para ver se vocês vão aprovar. Hoje aqui no Pânico nós vamos mostrar o clipe e nós vamos contar a história até o final do nosso querido Lorenzo Carvalho, mas isso é daqui a pouquinho, depois do break. Já já o Pânico está de volta.